E salve galera, beleza? Mano Frank de volta, Mano Frank na área pra mais um vídeo de Pack Open semanal aqui no nosso canal Mano Frank BR, moleque, e essa semana no MyClub Bem, essa semana é uma semana de não muitas novidades, né? Mano, a Konami não trouxe muitas novidades essa semana Pra vocês terem ideia, acho que a maioria de vocês já sabe, nem os jogadores em destaque da semana estão presentes nessa semana aqui no MyClub Por que Konami? Então galera, a gente vai ter aqui um Pack Open de mais de 100k de GP, aproximadamente 150k de GP de Pack Open da galera da UEFA Champions League, né? Então é aquela caixa de colecionador ali disfarçada com jogadores ali da UEFA Champions League Que tá saindo muito bola preta nesse Pack Open que eu tô sabendo, eu tô ligado, eu tô assistindo os canais aí que fazem conteúdo de pés E eu sei que a galera só tá tirando monstro nesses Pack Opens aí da UEFA Champions League E é pra lá que a gente vai agora Deixa sempre aquele like monstruoso aí, sempre no começo do vídeo pra vocês que já são inscritos das antigas aí E pra vocês que estão chegando agora, mano, dá essa chance pra gente, inscreva-se aqui no canal do Ano Frank Sempre trazendo muito conteúdo legal aí pra vocês Belezinha, pessoal? Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal secundário Onde eu tô fazendo lives e mais lives lá também E no meu canal 3, né? Que é um canal só de vlogs aqui dos Estados Unidos Belezinha, galera? Então vamos que vamos pra esse Pack Open Vamos lá ver se a gente consegue tirar aí jogadores topzera pra nossa equipe Diga no canal de comentários quem vocês tiraram aí Não se esqueça do like E deixa sempre aquele sininho ativado pras notificações, belezinha? Vamos de Pack Open, moleque Que agora que a gente vai ter sorte, hein? E beleza, galera Vamos agora de Pack Open Vamos fazer logo aqui do Agente Prêmio e do Silver Mais, beleza? Então, e depois a gente passa pra fazer o Pack Open aqui Com os nossos tão queridos e amados GPs Que rufem os tambores Vamos, que vamos Boa sorte pra nós Boa sorte pra vocês E vamos de Pack Open, moleque Primeiramente aí Acho que é Turquia, é, mano É Turquia É Turquia Já tirei alguns jogadores dessa equipe aí, Turca Adebayor agora Camisa 10 aí do Istambul É isso aí, mano Camisa 10 do Istambul Começamos aí com uma bola prata Pra atar aí O atacante do Istambul Assina o contrato Agora a gente tá aí com O kit da Juventus, né, mano? Que tá muito lindo aí O kit da Juventus Esse ano, moleque Vamos agora com o Agente Prêmio, né? Que é aquele que eu ganho toda semana Por ter comprado lá a versão Lendária aqui De PES 2018 E que rufem os tambores Boa sorte pra nós É da Espanha E... Bola Preta, mano Bola Preta Quem é? Atlético de Madrid É o meu campista do Atlético de Madrid lá O Camisa 6 Não esqueci o nome dele É o Koch Tá aí o Koch Bom jogador, né, mano? Bom jogador Um jogador muito técnico aí Do Atlético de Madrid 26 anos 78 Meia Versátil Pé direito 86 de overall Pra ele aí Bolinha Preta Assina o contrato Koch Tá lá Pose do Koch Assinando o contrato Com o nosso time E a gente ainda tirou aí Um meia de ligação E mais um goleiro aí Na 77 e 75 Respectivamente Aí Beleza Treino Tático E agora sim Vamos para a nossa caixa de colecionador Da UEFA Champions League Temos dois desses jogadores aí Que vocês podem ver Na verdade a gente não tem nenhum, né, mano? É 498 de 498 Muito jogador, né, mano? Bem Bem recheado Essa caixa de colecionador aí Mas Me falaram aqui Pelo zap E também Eu vi em vídeos Que tá saindo muito bola preta, cara Mas muito mesmo aí Dessa caixa de colecionador, tá? Começamos com a douradinha Do Barcelona É o Dembélé? É isso? Será que é o Dembélé? Tá parecendo, mano Tá parecendo muito É ele Camisa 11 do Barcelona Inclusive fez até gol de empate Contra o Atlético de Madrid aí O garoto Dembélé PTD Jogar muito videogame aí Faltando os treinos Que eu tô sabendo, né, Dembélé? Pra jogar o FIFA, né? Ou jogar pés, né, velho? Então aí Assina o contrato O mano Dembélé Ganhamos ali mais um MLG Os caras estão tudo C Essa semana, né? E mais lateral esquerda ali O Moreno Né? Aí do Liverpool Vamos lá Pra mais um Pagar com GP São mais de 100k De GP De PEC Open Moleque Deixa esse like aí Maroto Se não deixou ainda Inscreva-se no canal Pra não esquecer Aqui do nosso canal Ativa o sininho Pro YouTube te mandar E aí? Bola preta Eu falei, mano Meus amigos Me falaram tudo Que tá saindo muito Bola preta Aí do sítio Camisa 25 É o Verandinha Aquele bola preta, mano Que você não fica assim Tão 100% feliz Tá ligado? 33 anos 79 O destruidor É aquele bola preta Basicão Tá ligado? Mas Mais ou menos Mais ou menos Entrei na equipe Assino o contrato Fernandinho Quem sabe, né mano? Quem sabe? Opa! Tiramos o Daniel Alves Lateral direito ali ainda Tá? Grande Daniel Alves O destaque aí É o Daniel Alves Desse pack open Desculpa aí Fernandinho Mas acho que é o Daniel Alves, mano Vamos lá pra mais um Meus amigos E vamos que vamos Que rufa os tambores Mano, o Frank vai ficar trazendo Pack open até o final Vou sim, mano Vou Pelo menos um vídeo por semana Eu vou estar trazendo pra vocês Um vídeo por semana E mano, essa chuteira é muito linda Essa chuteira branquinha Me lembra da minha época de PS2 É o José Gaiá José Gaiá Lateral esquerdo aí Do Valência, né mano? 23 anos 1,69 É chamado Zagueiro ofensivo Bolinha dourada aí pro Gaiá Esse kit também aí do Valência Tá muito da hora, hein mano? Tá muito da hora, brother Assina o contrato E ainda vem o Jamerson aí Zagueirão E vem mais um volante Lá, né? O Mascarell Vem o Jamerson E o Omar Mascarell Bônus ali que a gente ganhou Vamos lá Mas pack open Vai até zerar Esses nossos GPs aqui, mano Vai até zerar, moleque Quero nem saber É pack open da galera A galera que vai dizer aí Que que eles tiraram, né? E vai dizer quem Eu tirei aí Vai comparar Eu sei que vocês sempre fazem isso Seus mitos Pé esquerdo Essa chuteira não é tão bonita, não É o Mata, velho Essas são as novas chuteiras, né, galerinha? Tá aí o jogador Ele veio com o MLD esse ano, mano Caiu pra bola dourada Jogador do United 30 anos e 70 É o Rua Mata É o Rua Mata O espanhol aí Assina, contrata o Rua Mata Tá aí, mano A pose do cara Veio mais outro MLD E um lateral esquerdo É... Mais ou menos Mais ou menos Vamos que vamos Vamos pro nosso próximo pack open Temos mais dois pack open Pra mitar, mano Eu sei que esse é o pack open da mitagem Muito melhor do que o da semana passada Já tá bem melhor, mano Bem melhor mesmo São esses jogadores que a gente já tirou aí O Koke, né, mano Daniel Alves Até o Fernandinho, né, mano Já é bem melhor do que o da semana passada Quem é? Lenguele É o zagueiro, né, mano Um novato aí do Barcelona Tacou 82 de overall Né, galera Deixa aquele like legal Pessoal não gostou muito do pack open da semana passada Deram os dislikes lá Mas a gente entende, né, mano Quando o pack open assim Meia boca A galera sempre deixa os dislikesinho Né Mas esse daqui merece mais, hein, mano Esse merece, moleque Esse merece Vamos lá E eu vou fazer mais essa semana, galera Vamos pro último, né Vamos pro último Ai, Konami Pra que que... Era pra ser de 10, 10, 10 mil GPs Cada 3 pack open, Konami Pra que 25, mano? É da Espanha Quem que é? Ah, mano Do Atlético de Madrid É o cara de novo É ele de novo? Ah, mano É o cara de novo Repetido, moleque É o Coke, mano A gente começou com o Coke Tá terminando com o Coke Tá o pack open do Coke aí, mano 86 de overall pro cara MLG aí do Atlético de Madrid Agora ele fez outra pose Mano Tiramos quem? O Mané Tiramos O Manézinho da Massa E mais o Juan Fran Mano Tiramos o Mané, velho Sou fã desse jogador, galerinha Olha só, velho Que imitado aí nesse pack up Eu falei, velho Que seria bem melhor Galerinha Como eu sempre digo Humildade sempre Tamo junto Salve do Mano Frank Diga aí no campo de comentários O que vocês tiraram Beleza? Até o próximo vídeo Valeu! It's black and white Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.